O goleiro, e aí você viu o toque de cabeça do Ramírez, aí você vai ver o Álvares jogando ali pro meio da grande área, e aí o Quiroz entrando ali como o último homem, você confere na repetição a bola que toca na trave, aí você vai ver o zagueiro Álvares, veja só, chutou de bico ali, e ali no meio o Quiroz, outro zagueiro complementando, abrindo a contagem aqui no Parque Antártica. Um para a equipe da Universidade do Chile, Universidade Católica, zero para a equipe do Prispa.